O artigo que vou apresentar está enquadrado na área do direito, especificamente na área do direito do trabalho, portanto o direito do trabalho enquadra-se no direito civil. É uma investigação que resulta de uma prática e pretendemos trazer aqui neste debate científico, pretendemos procurar mecanismos de como a lei de trabalho, de como a legislação laboral vigente em Moçambique enquadra a temática dos recém-graduados no mercado de trabalho e porquê que nós queremos levantar essa questão? Porque na prática temos estado a observar que muitos recém-graduados reprovam os concursos para o ingresso ao mercado de trabalho porque não tem alguns requisitos, como por exemplo não tem 5 anos de experiência na área X, não tem por exemplo o curso adicional, portanto depois da licenciatura há empresas que pedem, queremos um licenciado em direito mas tem que ter depois curso X adicional, que nas nossas universidades não temos. O problema fundamental é como é que este recém-graduado vai adquirir estes 5 anos de experiência se não tem oportunidade para tal? Como é que este recém-graduado vai ter este curso adicional? Pretendemos com este trabalho, conforme disse, buscar mecanismos legais que possam garantir o envolvimento deste recém-graduado no mercado de trabalho e para isso vamos verificar, vamos fazer um scroll check na lei de trabalho, se a lei de trabalho enquadra ou não, se não enquadra, como é que podemos fazer para que a lei de trabalho consiga envolver os recém-graduados no mercado de trabalho. Seguimos esta via porque não temos outro caminho, não podemos dizer, bom, vamos criar condições legais para que exista uma lei que diga, bom, empresas não exijam mais estes requisitos de 5 anos, admitam todos assim. Não, o direito de trabalho é um direito que tem uma característica fundamental, é um direito compromissório que visa fazer com que existam condições de convivência entre o empregador e o trabalhador. Por isso, queremos criar mecanismos que consigam garantir o envolvimento dos recém-graduados no mercado de trabalho. Em termos metodológicos, nós seguimos aqui uma metodologia hermenêutica, onde procuramos ver ao nível de toda a legislação laboral se existem ou não mecanismos e quais são os caminhos a seguir. Portanto, uma hermenêutica, uma metodologia que baseia-se mais na interpretação da lei. No segmento deste assunto e no nosso artigo completo, existem duas grandes questões que são aqui levantadas. A primeira é saber se existe uma norma que protege os recém-graduados do mercado de trabalho. E nesta parte, levantamos três questões fundamentais. Primeiro é saber o que é mercado de trabalho, ou pelo menos que mercado de trabalho nos referimos. Segundo é saber o que é ou quem é o recém-graduado. E depois procuramos responder a essa questão. Rapidamente, em recém-graduado, não nos referimos apenas àquele indivíduo que terminou o curso, porque muita gente termina o curso e quando se termina um curso existem muitos objetivos. referimos-nos àquele que, tendo terminado o curso, anseia concorrer a uma vaga de emprego naquela área que se formou. E em mercado de trabalho, referimos-nos não só àquele processo econômico de procura e oferta, mas àquele mercado turbulento, àquele local agressivo, onde pessoas formadas não têm emprego. É este mercado de trabalho a que nos referimos. e olhamos para essa primeira questão e dissemos, bom, quem é recém-graduado? O recém-graduado, pelo menos ao nível da legislação, não é ninguém, não tem nenhum estatuto. É um cidadão, como qualquer um. Logo, temos que fazer recurso às normas gerais que protegem o cidadão geral no mercado de trabalho. Quanto a isso, vamos encontrar uns dois ou três artiguinhos ao nível da Constituição da República de Moçambique, que chamamos Constituição Laboral, que propugnam o direito ao trabalho. Estamos a falar do artigo 84 e 85. Todo cidadão tem direito ao trabalho. É uma norma pragmática. Simplesmente diz que tem direito ao trabalho. Se lermos aquela norma da Constituição, não podemos ir à UCM ou a qualquer outro sítio em exigir o trabalho. Temos que concorrer a uma vaga de emprego. Mas esta vaga está a dizer que eu tenho que ter 6 anos de experiência. Portanto, temos a segunda questão. Existe um regime laboral específico que proteja os trabalhadores recém-graduados? Aqui já não estamos a falar de um qualquer cidadão. Estamos a falar de aquele que já é contratado, que já tem um contrato de trabalho, mas que está a se formar e que depois da formação quer exigir que o seu empregador confie em um lugar semeiro em virtude da sua formação. Aqui também não encontramos nenhuma norma. O que pode acontecer é, numa instituição, existir um regulamento que diz que, olha, quando você se formar e na área X você vai estar na categoria X. Mas legalmente não existe uma norma. Inclusive, ao nível do nosso artigo completo, fizemos uma conclusão interessante. Dissemos, não aparece existir em um ordenamento jurídico moçambicano uma norma que obriga a contratar prioritariamente um determinado grupo de pessoas candidatas a emprego. Mesmo debaixo de princípios de universalidade e igualdade, previstos nos artigos 35 e 36 da Constituição da República de Moçambique, ou até por baixo dos slogans que protegem o gênero feminino, não está a empresa legalmente obrigada a contratar determinada pessoa por pertencer a um grupo social que a lei conferiu tal direito. Portanto, não existe. Queremos buscar mecanismos que protejam o recém-graduado no mercado de trabalho. Ao nível da legislação laboral, ao nível da lei de trabalho, não existe. Aliás, se existisse, seria um problema porque a lei de trabalho, que regula o contrato de trabalho, baseia-se no princípio da liberdade contratual que está previsto no artigo 405 do Código Civil, através do qual as partes estão livres de celebrar um contrato. Portanto, o empregador está livre de escolher como, quando e com quem quer contratar. Por isso, a lei de trabalho não vai sequer criar um regime específico para o recém-graduado. Porque existem regimes específicos, regimes excepcionais laborais. Estou aqui a falar do regime que trata do trabalhador estudante, que trata do menor, que trata da mulher no estado de gestação ou mesmo depois do parto. Portanto, existe um regime específico, mas este, se calhar, não seria o melhor. E porquê que, mesmo assim, insistimos que tenha que existir uma solução legal? Porque, se conseguirmos criar condições para proteger o recém-graduado no mercado de trabalho, vamos primeiro promover o nosso ensino. Ele formou-se em Moçambique, ou numa das instituições moçambicanas, e conseguiu, portanto, ingressar no mercado de trabalho. Vamos promover os nossos profissionais nacionais. Vamos fazer com que os profissionais adquiram habilidades prático-profissionais. Vamos conseguir atrair investimentos e vamos, consequentemente, promover o emprego. Vamos reduzir os custos das empresas em contratação de mão de obra estrangeira, porque existem em Moçambique profissionais com aquelas capacidades. Portanto, a conclusão simples é que não há enquadramento do recém-graduado no mercado de trabalho, pelo menos no nível da relação laboral. É por isso que a solução proposta é uma instituição de um legal, de um contrato de aprendizagem. O que é que é isto? Uma instituição legal. Por que é que passamos para uma solução legal? Porque os mecanismos atuais para a profissionalização de alguns cursos, por exemplo, há pessoas que se formam em certas áreas e depois têm sempre cursos profissionais ou adicionais ou estágios dentro do curso. Esses mecanismos não resultam. Esses mecanismos sempre falham, porque são acordos ou memorandos de entendimento entre uma universidade e uma empresa e não vinculam, não obrigam. Portanto, estamos a pedir, estamos a propor que exista um mecanismo legal, portanto, que exista uma norma jurídica que traça um regime jurídico de um contrato de aprendizagem, onde as empresas são obrigadas a ter recém-graduados nos seus quadros e esses vão se formar e vão ter os tais requisitos exigidos para o ingresso ao mercado de trabalho. E o que é que é um contrato de aprendizagem? É um vínculo, um contrato onde temos uma pessoa que é o aprendiz, o tal recém-graduado, e temos depois uma empresa e uma outra entidade, pode ser a empresa, mas esta já é uma entidade formadora, com o objetivo de qualificação profissional. Portanto, o contrato de aprendizagem é um triângulo, assim como está a ver. Temos o trabalhador, o aprendiz, temos uma empresa e temos depois a empresa formadora. Os elementos que podemos avançar rapidamente para a criação de um regime jurídico, de um contrato de aprendizagem, são, primeiro, tem que se basear no princípio da liberdade do contrato atual, tem que ter como parte um aprendiz, que pode ser o recém-graduado, e uma entidade formadora, pode ser a mesma empresa ou não. Tem que ser regulado por legislação especial, específica, como vimos, a lei de trabalho não regula essa situação e provavelmente não vai conseguir. E tem que existir uma intervenção reguladora do Estado. Portanto, os órgãos de tutela devem funcionar. Por exemplo, pode existir aqui uma política que determina que numa empresa que tenha X número de trabalhadores, tenha 20 trabalhadores, 5 devem ser aprendizes. Numa empresa que durante um certo lapso de tempo, que durante 6 meses ou 1 ano, formou 10 aprendizes, temos, por exemplo, uma outra simulação, que é que se uma empresa contrata 10 trabalhadores, 10 e 10, 2 devem ser aprendizes. Se uma empresa, por exemplo, durante um certo período, conseguiu formar X aprendizes, então terá um bônus, uma certa redução na tributação, por exemplo. Este seria um exemplo que ia fazer com que a maior parte das pessoas que saíssem do ensino superior tivessem uma qualificação técnico-profissional e ia reduzir, de certa forma, esta dificuldade de ter os requisitos para ingresso no mercado de trabalho. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Dr. David, por cumprir estritamente com o tempo.